Olha Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da olora Ter você aqui Mas olha Que saudade inércia Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não esqueça E aqui nesta distância Que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você que eu tanto amo Está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha Esse amor eterno Esse amor eterno Nem recorre o inferno Pode se acabar Olha Olha Lembro como agora No romper da olora Ter você aqui Mas olha Que saudade Que saudade inércia Você para e pensa E quer me esquecer E quer me esquecer Não faça Eu peço Eu peço Não esqueça Beleza Netinho Brito Falando de amor Com todo carinho Seja bem vindo A cada um de vocês A cada um de vocês Não me deu Não me deu notícia Eu ouvi dizer Que ela não me quer Que ela não me quer mais Que ela não me quer mais E me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo E mandei um torpedo assim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que ela não me quer mais Que ela não me quer mais E que ela não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia, eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz uma pele e mandei um tormento assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Liga pra mim Coração apaixonado Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Beleza Beleza Muito importante Beleza Beleza Não esquecendo também Vocês da página aí Cantona de Gilbreto Não esquecendo também De mandar um abração Moçada linda Lá de Irecê Bahia Moçada linda E marcando presença aí Tá bom Beleza Todo carinho pra vocês Bora falar de amor Mais uma Eu resolvi Ao lhe escrever A última carta Para pedir Mais uma vez A sua volta Essa carta Machada De lágrimas Mais uma vez Vai me dizer Estou morrendo Apaixonado Por você Se você sentisse A saudade Que eu sinto agora Mandaria A carta Que eu espero Logo Sem demora Nossa casa Sem você É triste Não é mais Aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui Te espera Tento dormir Mas a saudade Não me deixa É meia noite Outra vez Estou chorando Estou chorando Com sua ausência Eu sofro tanto E não consigo Acreditar Que você Já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse A saudade Que eu sinto Agora Mandaria Mandaria Escreva-me 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 A última carta A saudade A saudade A saudade Música Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos se estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inverno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos se estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acha que o errado aqui sou eu E sempre acha que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inverno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Beleza, Netinho Brito falando de amor Com todo carinho pra vocês aqui no canal Beleza, Netinho Brito oficial Não esquece também de me seguir nas páginas Também, Netinho Brito lá no Facebook Oficial também, beleza? Netinho Brito também no Instagram Oficial, beleza? Acorde amor Não deixe um homem que te ama sem o teu calor Não deixe a tristeza deste mundo Todas para mim Não deixe um homem que te ama sem o teu calor Não deixe um homem que te ama sem o teu calor Não deixe um homem que te ama sem o teu calor Acorde amor Acorde amor Acorde a alma Diga que está fingindo Diga qualquer coisa Pelo amor de Deus Diga que está com sono E que foi só remédio Que você bebeu O dia está amanhecendo E daqui a pouco estará nos jornais Mulher caçou do seu marido Foi buscar a morte Pra encontrar a paz Acorde amor A vida não para sentido Sem você aqui Eu já chamei nossos vizinhos Do oitavo andar Acorde amor Não vou dizer adeus Beleza Sou Netinho Brito Fazendo tudo ao vivo Com todo o carinho aqui pra vocês Aqui do canal O Netinho Brito Oficial Beleza Seja bem-vindo A cada um de vocês aqui Tá bom? Beleza Não esquece também De se inscrever no canal Vocês estão chegando aí Pela primeira vez Tá bom? Beleza Netinho Sofrendo amor Sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo Estou sentindo um amor Verdadeiro Beleza Netinho Brito Fazendo tudo ao vivo Com todo o carinho pra vocês Tá bom? Beleza Seja bem-vindo A cada um de vocês Não esquece de se inscrever aqui no canal Vocês tem na página também Não esquece de me seguir aí também Tá bom? Beleza Netinho Netinho Brito Sei este dia chuvoso, baby Ninguém vai parar de dançar Você é o broto da sala, baby Venha, vamos começar Todos querem ver nossos passos Cruzando todo este salão Eu e você bem juntinho Trocando carinho nessa multidão Eu e você bem juntinho Trocando carinho nessa multidão Dificuldades no mundo, baby Fossei dançar com você Queriei até milhões de anos, baby Vem só pra mim e você Fique meu amor, não vá Ninguém não proíbe você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito pra mim e você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito pra mim e você São zero horas em ponto, baby A chuva ainda não parou Vamos até chegar a aurora Logo após essa hora Falaremos de amor Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir Baby, eu te amo profundo Entrei no seu mundo e não saio daqui Baby, eu te amo profundo Entrei no seu mundo e não saio daqui Dificuldades no mundo, baby Fossei dançar com você Queriei até milhões de anos, baby Vem só pra mim e você Fique meu amor, não vá Ninguém não proíbe você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito pra mim e você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito pra mim e você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito pra mim e você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodofiado Remelês, rebolado, faz o cabra enroidecer É desse jeito que você faz desse jeito É um jeito que esse cabra se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodofiado Remelês, rebolado, faz um cabra endoidecer É desse jeito que você faz desse jeito É um jeito que esse cabra se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom